ERP nas faculdades? Olha que eu venho desde a década de 90 insistindo que as faculdades ensinem ERP. E agora nós estamos com duas faculdades que realmente estão se comprometendo a ensinar ERP. São duas faculdades novas. Uma é a Galícia. A Galícia é uma faculdade que vai ser totalmente remota, com cursos excelentes e principalmente também nessa parte de tecnologia. Eles vão focar em tecnologia, em gestão, em saúde e em direito. Vai ser uma faculdade remota. Eles estão focados principalmente em cursos de gestão, de tecnologia, de saúde, de direito. E não só cursos universitários, como também MBA. E vai ter, terá uns professores bastante fortes. Então, essa é uma oportunidade boa para você tentar entrar nessas faculdades. A outra faculdade, essa é impressionante. O BTG resolveu investir também em educação. E investiu lá um valor fabuloso para fazer uma faculdade, tipo, primeiro no mundo, no IPT. O IPT fica dentro da USP, da cidade universitária, lá no Butantan. Inclusive, eu fiz o meu mestrado no IPT. E eles construíam lá em sete meses um prédio, numa área que estava meio abandonada. Negócio de primeiro mundo, Estados Unidos, tecnologia, assim, a sala de aula, fabulosa. Já estão com 160 alunos, professores muito bons. E essa já está em funcionamento, já está andando. Eu também estou colaborando lá. Provavelmente vai ter o RP em sala de aula. Talvez eu dê algumas aulas lá. Enfim, pessoal, você que é estudante, que está principalmente concluindo o ensino médio, você vai ter cada vez mais possibilidades de estudar coisas que realmente se usam na prática, que é o RP. Então, o RP está agora sendo considerado. Agora, quem precisa se manifestar? Ministério da Educação, né? Porque se você for no Ministério da Educação e falar em RP, eles vão te perguntar o que é isso. Eles não têm a mínima noção que isso existe, não está em nenhum currículo escolar para ensinar essa parte tão importante que seja ensinada nas faculdades. E mesmo no ensino médio. Então, vamos aproveitar essas oportunidades. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.